Caminhavam à beira de um lago, calmo e tranquilo. E então, luminoso vagalume apanha uma pedra e atira ao lago. Mestre Andaluz para, olha para ele e diz, existem três coisas que não voltam mais. A pedra atirada, a palavra dita e a oportunidade não aproveitada. Então, luminoso gafanhoto respondeu, é, mestre Andaluz, você esqueceu da mais importante, o tempo perdido. Esse não se recupera nunca mais. A tarde caía e eles caminhavam às margens de um rio largo, turbulento, quando o luminoso gafanhoto disse, Amanhã vou participar de uma reunião familiar muito difícil, muitos assuntos importantes serão tratados. Muita gente estará lá e eu temo dizer alguma coisa que vá contrariar as pessoas. Mestre Andaluz disse para ele, é preciso coragem para, numa hora dessa, levantar e falar. E então, o vagalume disse, sim, mas é preciso muito mais coragem para ficar sentado e ouvir calado o que dizem. Passavam por um campo de trigo, era alvorada. Mestre Andaluz olhou ao redor e disse, um amor puro e sincero é tão sutil quanto o orvalho da madrugada. O luminoso vagalume respondeu, sim, mas é tão intenso que preenche o fundo de nossa alma. Sob uma forte chuva, caminhavam no alto da montanha. Então Mestre Andaluz disse, como o vento que sopra na montanha, nossas escolhas moldam a nossa jornada. Ao que luminoso vagalume respondeu, sim, mas deixam marcas profundas na trilha da nossa vida.